Como é que é essa parte ali da Geisa, empreendedora, que trabalha com marketing, que gosta de estar nessa área, que envolve pessoas, né? Porque, querendo ou não, é pessoa 24 horas por dia. 100%. Tanto doado, né, como pessoas que trabalham com a gente, mas também com o cliente, né? Eu não me vejo, não me lembro em que momento eu não fui empresária, assim. Porque eu já saí de casa com essa intenção. Eu tive minha primeira empresa com 15 anos. E nada a ver, assim, uma empresa de sistema de segurança. Nossa! E desde então, a minha vida foi sempre empreendendo. Então, eu sempre fiz parte da parte comercial, gestão, marketing. E aí, fui indo. Depois, eu fui para a área de show business, foi onde eu conheci o Kaká. Aí, depois, a gente saiu, a gente veio morar para a Goiânia por conta da... Pode falar a marca aqui? Pode! Óticas Carol, né? A gente veio para a Goiânia para abrir a rede de Óticas Carol aqui, que é uma franquia. E foi onde a gente se conheceu, inclusive, né? Foi, foi. Nós nos conhecemos. E aí, no meio desse processo, a gente vendeu as lojas. E aí, eu abri a agência, porque era uma das coisas que eu queria fazer. Mas todas essas empresas que eu estou te falando, sempre foi na área comercial e marketing que eu atuei.